Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, estamos em 4K Caraca, cadê os vídeos em 4K? Então tá aí ó, vídeo em 4K Então já deixa o like logo no início pra vocês terem mais vídeo em 4K A parada é o seguinte, pode ser que esse vídeo fique com uma qualidade um pouco diferente Tô vendo que o FPS tá de estranho, mas tá bom, vamos indo, depois a gente vê esse negócio direito aí Vamos aqui na favela dos caras, que eu recebi um áudio, ouvi esse áudio aqui dos caras, fica ouvindo Visão Tonhão aqui, tem um mano aqui que conseguiu 40 mil fichas, você tá na cidade aí pra trocar pelo dinheiro lá Ou você vai conseguir só amanhã aí, véi, deixa eu ver aqui, deixa eu mandar mensagem pra ele Então irmão, eu tô chegando na favela aí agora pra gente ver esse negócio das 40 mil fichas Rapaz, o cara vai ficar milionário aí, hein, mano, vamos ver isso aí, eu tô chegando aí, hein Mandei mensagem pro cara lá, e eu já tô na porta da favela dele, ele vai ouvir, eu já tô lá na cara dele já Cara, e tá mil fichas, eu fiz a conta aqui Vai dar quase 500 mil reais, véi, quase 500 mil, véi, o cara vai ganhar, véi Nem eu tenho esse dinheiro, pô, ainda Vamos embora aqui na favela dos caras aqui Ah, instalaram, instalaram os caça-níqueis dele, eu quero ver Pô, mas acho que eles não tão aí não, hein, mano, acho que eu mandei mensagem Eu não marquei coisas que eu teria aqui hoje Opa Sabe que eles tão lá no negócio do cassino? Vou buzinar um pouquinho aqui Pode ser que eles estejam lá no negócio do cassino, nesse bequinho aqui, ó Pô, chamei, chamei, não tem ninguém aqui, irmão Eu vou entrar na favela, os caras me autorizou, né, quem lembra? Ele me autorizou pra ir lá checar as paradas Falou que eu tinha liberdade pra ir lá, então eu vou lá Provavelmente eles podem estar aqui também, tá ligado? Jogando Vamos aqui, eu vou correr aqui, se eles me veem, sabe que sou eu Vamos ver aqui se as máquinas tão aqui dentro Tá lá, ó, ó, as máquinas já tão lá funcionando, hein Deixa eu ver se os caras tão por aqui Não tá por aqui não, tio, os caras tão por aqui não Mas tá bem aqui, ó, tá funcionando, ó Eita, pô, acalma um pouco a FPS aqui, irmão Tá carai, tio Calma, calma Vamos verificar Ó, tá funcionando certinho aqui, deixa eu ver Tem aqui certinho? Ué, não tá não? Acho que aqui tá pegando todas as fichas, deixa eu ver Ó, aqui é 25 Aqui é 25 Aqui também Essa daqui não tá pegando não, hein Acho que tem uma máquina com defeito aqui, ó Essa aqui tá com defeito Ó, essa aqui tá com defeito, eu já tenho que fazer o recal dela, ó Ainda bem que eu vim verificar, tá ligado, ó Essa máquina aqui, qual é a numeração dela aqui? É a 7845, tá 7845, eu vou ver com o engenheiro que fez ela aí Pra buscar e trocar ela, cara Tá de boa, tá de boa Eu queria até ver com eles aqui, mas Já que eles não tão aqui Ah, eu tenho uma ideia boa pra aquele local lá, cara Essa máquina caça-nique fica ruim lá na Naquela pontezinha que a gente foi Que tem uma loja Eu vou lá conversar com o cara lá de novo agora, cara Eu tive uma ideia melhor pra eu botar lá Calma aí Vambora, vambora Lá pro pia, pia Vamo lá no pia lá E eu tenho uma reunião com os caras da favela Lá da... Da outra favela A terceira favela, cara Quer dizer, a segunda? Nossa, eu tenho uma... Eu tenho uma reunião agora com o cara da segunda favela, irmão Meu amigo Que burro que eu fui agora Vamo lá, vamo lá direto Vamo embora E aí, irmão, tranquilo? E aí, irmão, beleza? Tranquilo, eu marquei com vocês ontem pra estar vindo aí hoje Falou comigo, não tava aí Eu tava com você, né? Foi, sim Deu uma demoradinha aí, mas acabei chegando aí Vocês estão ocupados agora ou como é que é? Não, eu vou te atender já Tira o carro aqui pro pessoal passar Vou chegar um carro pra um lugar aqui pra não atrapalhar Vai aí Não quero atrapalhar aqui não Quero morrer aqui não, caralho Vambora Então, vamo lá na quadra lá Vamo lá Cê conseguiu pegar o local certinho lá? Então, consegui Ah, vamo lá então, verificar isso aí Eu quero fazer uma pergunta também Pra falar É, se vai poder colocar dentro de casa, sim Dentro de casa? É, dentro da casa Não, dentro da casa não pode Pô, a quadra é lá pra cima, mano É onde que é a quadra? É pra cima Pô, o cara burro tá me levando pro lugar, nada a ver, pô Dentro de casa não dá Tem que ser local mais aberto, né? Que o equipamento ele é grande É, então O equipamento ele é grande, ó Dá pra botar dentro daquele barzinho, entendeu? Entendi Vamo indo, bando de mula Eu vou explicar pros caras aqui aquele negócio Não vou gravar de novo Só vou mostrar a parte É, melhor, velho Melhor mostrar logo a parte aí, cara Antes que quer botar os caçanique Que é melhor, velho Tem gente aqui? Tem não? Então vamo lá no corredor logo mostrar pra ele lá Vamo lá Vamo dar uma corridinha aqui Claro, vamo Vai sua mula do caralho Aí, ó Corredorzinho bom, corredorzinho bom, hein? Vamo ver Deixa eu ver aqui Cara, eu preciso contratar alguém Gente, mano Boa, essa favela aqui é sinistra, mano Ó o bequinho, velho Como é que é? Tem pessoa aqui na cozinha aqui dessa casa, sabe? Mas não sei se pode Na cozinha? É, na cozinha ali Deixa eu ver aqui Aqui embaixo aqui? É, aqui mais ou menos assim, ó Aqui ou na cozinha aí Difícil, hein? Tem muito móvel aqui, né? Muito móvel, né? Muito fio que vai precisar passar aqui Máximo daria dois aqui, no máximo Acho que nem dois Acho que daria um Porque o equipamento Ele é grande Porque esse equipamento é o seguinte O pessoal vai ver, né? Aí eles vão Eles têm o risco, assim De eles denunciarem pra polícia E eles virem tirar a minha máquina Daquilo dentro da favela Alguma coisa assim, não? Então, cara Eu não creio que a polícia vai vir aqui Só pra tirar isso, né? É, acredito É muito difícil, né? Tipo assim Quando tiver uma invasão O que que vai acontecer? Aí eles vão aproveitar E vai tirar a máquina, entendeu? Agora Vim aqui pra tirar a caça-nique Difícil demais, cara Não vou falar que é impossível Mas eu acho que é muito difícil É, tipo assim Eles virem aqui só por causa disso É meio complicado Eles não vêm Exato Se você tivesse achado Um local desse estilo aqui Só que sem móveis Dá pra botar dentro também, entendeu? Então Deixa eu dar uma olhada aí em cima, hein? Deixa eu ver essa casa aqui É, aqui eu já É, então Aqui fica muito Muita coisa, tá vendo? É, tinha que me movimentar É, tinha que me movimentar É, tinha que me movimentar Tipo num cantinho assim, ó Então, cara É porque ela é muito grande, entendeu? Ocupa espaço É Você não tem a equipe de demolição, não, né? Pra demolir isso aqui Tirar essas coisas tudo daqui de dentro assim, ó E botar Aqui, não Só que eu não tenho Mas aqui dentro Você acha que você não tem local Eu vou abrir o jogo pra você Eu vou abrir o jogo pra você Qual é que é o seu nome mesmo? Tonhão, vou falar Ó, Tonhão Ô, Tonhão A parada é a seguinte Aqui nós vamos abrir boca Em volta dessa da favela Nós não vamos ficar aqui Muito aqui dentro, sabe? Entendi A gente vai deixar a comunidade Mais livre pra cidadão Pra os pessoal já Entendi, entendi Pra os pessoal já Transitar aqui dentro, entendeu? É Então a gente vai abrir uma boca Nos outros lugares escondidos Onde vai vender comida Vai vender Ah, sim Vai parar carrinho de comida, tá ligado? Os caras vão ficar vendendo droga lá E aí lá Pode crer A gente vai colocar esses caçaninhos Pra ter um divertimento Ah, dá pra fazer também Dá pra fazer assim também, pô Você pega o local certinho A gente vai lá Já pega e na bota Porque aqui vai ter muito civil da cidade Rodando aqui Então eles vão ver essas máquinas E pode ser que um desses civil aí É policial e tal Entendi Mas é Se você achar um local escondido Igual esses aqui É difícil do cara vir aqui Pra pegar isso Não, aqui não Aqui não vem não Se botar três aqui Aqui é o local certo Aí Agora você achou Aqui dá pra eu colocar tranquilo E outra Tá debaixo da ponte Não tem como o cara ficar De cima da ponte Tentar olhar, entendeu? Não tem como Não tem como É, aqui dá Esse é o local de Deus Aqui dá Dá pra botar aqui Dá pra botar outra aqui Essa parede Aqui, ó Dá pra botar tudo nessa parede Se quiser Se não for utilizar Essa casa, né? Não, não Você quer? Aí você escolhe Quantas máquinas, entendeu? Então Então é essa Eu tenho que explicar pra vocês Toda a parada, né? Eu falei que ia explicar hoje, né? Deixa eu explicar pra vocês Aqui, pegar no celular Calma aí Tá, então é o seguinte Ficou então O total nove máquinas, correto? Correto Nove máquinas Oito naquele local Mais um aqui nove Tranquilo Aí essa semana É de graça Aí depois vai Toda semana Aluguel Cada um é Dois mil e quinhentos Tranquilo Tranquilo Aí você pediu Dez mil fichas, né? Isso aí Dez mil fichas Vai dar cem mil, tá? Cem mil? É dez mil fichas, pô Então bate Então bate vinte mil fichas Vinte mil fichas? Então é duzentos mil Isso Tá, isso vai demorar um pouquinho, entendeu? Mas eu vou trazer aí Trazer em pouco em pouco Você já tem algum estoque, alguma coisa? Não, porque é aí que tá Eu vou lá pegar agora Mas vou ficar tranquilo Eu vou trazer em pouco em pouco Aí eu vou te falando Outra coisa aqui Vou conversar com vocês Vocês têm aqueles dinheirinhos manchadinhos? Como é que é o negócio? Rapaz, a gente tá utilizando bastante Tá utilizando muito dele? Tamo, tamo Tá Se tiver um Boa noite Boa noite Se tiver sobrando alguns aí Se dá um toque também pra nós aí Que Se recebe nele Esse é o rapaz do Kassanik? É, talvez até o pagamento lá Talvez o primeiro Se quiser fazer em dinheiro Boa Dinheiro sujo também A gente aceita aí, tranquilo? Boa, tranquilo Isso vai ser bom pra nós também Exato, exato Tá de boa? Então daqui a pouco Eu vou trazendo um pouquinho em pouquinho A parada aqui Que é? É muita ficha, hein? De boa Mas a gente vai se ver de novo nessa tonel Vai? Daqui a pouco Eu tenho que trazer as fichas aí Vai demorar pra baixar Exatamente Pode crer Valeu, valeu Seu tonel Caralho, você acha que eu sou velho Sou arrombado Mano, o cara comprou 20 mil fichas Mano 200 mil reais, velho Eu vou tirar 200 mil reais aqui Tiozão Já vou comprar um caminhão, velho Eu vou Tá ligado aquele caminhãozinho lá? Ih, quem é esse irmão aí? Tá fitando aí, caralho Já peguei o local certinho Pra favela dos caras Meu amigo 20 mil fichas, velho Nossa Esqueci aqui Ali tem alguma coisa Que deveria não ter Mas tá tranquilo É, aparelho O cara é invisível Valeu Daqui a pouco Vamos embora, mano 20 mil fichas Meu amigo do céu, velho Como é que eu vou trazer 20 mil fichas, mano? Eu tô pensando aqui, cara Nossa, eu vou ter que pegar um caminhão emprestado, velho Não tem como, velho Vai me trazer isso, velho Eu vou dar um jeito, tá ligado? Eu tenho umas moedas aqui que eu não ia utilizar, não Mas eu utilizo e depois eu pago o caminhão com o dinheiro normal Porque esse cara vai me dar 200 mil, pô Já dá pra comprar aquela caminhonetezinha que eu tava querendo Vou dar um cortezinho aqui e já volto Fazer outro negócio rapidão O que que é? O que que é? O que que foi? É que nós dá uma olhada no carro do senhor Geralzinho no meu carro? Meu carro tá limpo, pô Tá nada Passou uma taxa no pneu Ah, depende Isso vai me custar quanto? Quanto o seu cora é bom, cara? Ah, eu vou falar pra você O que eu tiver aqui vale? Vale, vale, vale Não demorou, vai lá Pode limpar Mas eu vou dar um pra um só Só pra um só É, então demorou, então Vai lá, então Limpa lá Valeu, valeu Vai lá E eu quero ver limpar aí Tem que ficar bonito o negócio aí Vai fazer qualquer coisa aí não Vai sair de mim Brigando Ae, caramba Vocês trabalham aqui pra limpar o carro mesmo? Essas coisas? Como é que é? Isso, isso Arrasando o bico aí, né? Rapaz, tá me chamando muito a atenção Isso que tá na sua cintura, né? Que caramba é isso, cara? A de rádio para a gente se comunicar Ah, como é que é? Assim o quê? Se comunicar Ah, tá Ae, ó Tá ficando bonito, hein? Não, tá certo, tá certo, pô Tá certo, é isso aí mesmo Mano, eu quero conversar com o cara lá, velho Tô com a ideia boa aqui Tá bom aí, irmão Tá ficando bonito, tá bom já Tá bom Tá brilhando aí já Cadê? Cadê? Toma aqui, ó Você falou que o que eu tiver aqui é teu, né? É, isso aí É, tal É o que eu tenho aqui Mas isso aqui no futuro Ó Isso aqui no futuro Vai valer uma coisa boa, entendeu? Certo Exatamente Só segurar aí Qualquer coisa se eu voltar dali Talvez eu trago uma grana aí Pode ficar tranquilo Beleza, beleza Só procurar aí Tranquilo Valeu Deixa eu conversar com esses caras aí, irmão Chegou uns caras de nada E aí? Boa tarde, meu querido Tudo certo? Tá me ouvindo, né? Tô ouvindo Então, eu conversei com você esses dias aí da parada, lembra? Certo O senhor é o senhor Tonhão Respeito de uma maquininha, hein? Exatamente, exatamente Então, é o seguinte Eu fiz uma proposta errada pra você, cara Eu tenho uma outra coisa Eu tô Eu tô na frente da tua loja aqui, já Certo, certo Então faz o seguinte Eu vou te encontrar aí E a gente já senta e conversa Demorou, demorou Chega aí, Faré Pô, ofereci a parada errada, mano Dá pra botar muito negócio de 21 e pouco aqui, cara Nesse lugar dá pra eu ganhar muita grana, velho Não tem como, tio O cara tá limpando meu carro ali ainda, tio Vai limpando aí, irmão Vou verificar aqui com ele aqui Bom, senhor Tonhão O senhor tinha me falado sobre Tirar teu ponto Se eu tinha me falado sobre umas máquinas Então Então Isso aí é o seguinte Eu andei pensando Isso pode dar ruim pra você aqui muito rápido, entendeu? Porque tem um movimento muito grande de pessoas E o cara vai poder ver aquela máquina Vai te falar pra polícia, entendeu? Então Não vai dar ruim Aí é o seguinte Eu tenho outra coisa Que É tipo assim Encaixada perfeitamente aqui pro senhor O senhor já jogou 21 Já jogou poker Já, blackjack Exatamente Então aqui é o local ideal pra eu colocar aqui Eu tenho as mesas Eu contrato uma pessoa pra poder distribuir as cartas, entendeu? E eu posso instalar lá em cima Caso o senhor queira Posso botar aqui embaixo Sim Muito me interessa Mas as máquinas também me interessam Você realmente vai querer as máquinas também? Por quê? Porque é o seguinte A gente Veio ver uma vistoria do bombeiro aí hoje Sim Já fizemos Já conseguimos alvarar Já conseguimos tudo Então tipo A polícia não vai poder chegar aí e sair entrando em qualquer lugar Entendi Eu já estou montando uma equipe pra deixar segurança ali nas portas E eu tenho um lugarzinho específico ali Dentro de casa ali Que dá pra colocar essa máquina Ué, vamos lá dar uma olhada Onde que é isso? No momento não tá dando pra utilizar Porque a porta tá pra abrir Se é que tem Entendi Vai dar pra colocar ali Entendeu? Pelo menos umas duas máquinas Então você quer manter Então você quer manter o caçonic Quero Você acha que você vai utilizar quantas mais ou menos? Uma Uma pra começar tá ótimo Uma? Uma ou duas Porque assim Não acho que tu pode Porque o foco é a mesa que você falou Exato Essa mesa aí vai dar uma Essa mesa é importante Essa mesa aqui O que vai ter de gente É que tipo assim Você vai ganhar Não é nas fichas Você vai ganhar no fluxo de pessoa Que vai tá aqui jogando E vai comprar sua comida Entendeu? Certo Porque as pessoas vão vir aqui Pra jogar E vai ter que comer Vai ter que beber Então elas vão gastar mais com você Entendeu? Aí o que eu tô te oferecendo Ao invés de você pagar Você vai te pedir me esperar aí Que eu já vou Ao invés de você pagar Pra ter essas mesas Eu vou te pagar Entendeu? Eu vou pagar Para deixar no seu estabelecimento Entendi As mesas Porque não faz sentido Nenhum de você me pagar Entendeu? Sobre essa questão Porque o seu lucro Vai ser quando as pessoas Vim aqui pra jogar E comprar sua comida Isso aí não É legalizado Exatamente 21 Um pouco É legalizado Eu pensei Assim Dependendo da situação Colocar uma aqui Aqui fora Por causa dessa vista Aqui de fora Sim Então A gente gosta de fumar E tudo mais E eu consegui colocar a lona em cima Entendeu? Para estragar sua mesa O que eu posso fazer O que eu posso fazer é o seguinte Você vê direitinho Eu vou ter que dar uma olhada por aí Tá ligado? Eu vou ter que fazer umas coisas Que eu presto Uma entrega muito alta Para fazer agora Certo O que você pode fazer Pode ir verificando os locais certinho Daqui uma hora Ou uma hora e meia Eu vou voltar aqui Aí você me fala Quais locais você quer Certo Satisfação Eu vou lá então Valeu irmão Obrigado Valeu Tranquilo Pronto Já fechamos mais um local aqui Aqui vai ficar a mesa de 21 e pouco Aqui é um local muito bom Eu não queria dar cassina aqui não Mas ele tá querendo Vai dar merda isso aqui com cassina Mas tá de boa Vamos indo Ó tem polícia lá na frente Eu tenho que entregar 10 mil fichas Vamos lá mano Vamos ver o que eu vou fazer com isso aqui Para entregar 10 mil fichas Ai meu Deus Vamos lá Eu dei uma ficha para ele? Dei uma ficha Tá tendo? Tá tendo? Não Isso aí foi sorte mesmo Eu fui jogar a parada fora E tinha essa ficha lá dentro da lixeira Ah tá Não tem nenhum fornecedor não Pior que não cara Eu também tô atrás Eu tava querendo jogar nessas máquinas aí Pra tentar ganhar grana Ah você tá indo atrás Mas não sabia assim o que tinha Ah interessante isso aí Como é que é? Você falou aí que não sabia Que tinha ficha na cidade Ou que tinha essas máquinas aí E tá procurando quem tem Não mano Eu falei Tem essas fichas Tem essas máquinas aí mesmo Eu também tô querendo Tá ligado? Não tem Entendi Eu já te mostro lá Não tá de boa A parada é a seguinte Eu tava querendo também As fichinhas Eu achei essa daí Achei interessante Entendi Porque ontem eu me engano Tem esse policial né irmão Puta que pariu Tem cara de polícia do carai Entendi Mas tá de boa Eu também tava querendo aí Mas tá de boa Valeu Policial do caralho Pra casa do caralho Cara de polícia irmão O cara tá tendo Mano eu já vou dar a cal já Porque esse like tá fazendo Muita pergunta Eu já vou falar já Já pra ele aqui já Porra de segurança é essa? Pergunta do caralho Já vou falar aqui já Na parada Calma aí Então irmão Qual é que é desses caras aqui Que fica É barreira sua aqui Cara fazendo umas perguntinhas De ficha aqui Tá parecendo um policial civil Fica de olho aí Com a parada aí Que você tá querendo Botar caça níquel Esses três caras De trancinha aqui Tá estranho irmão Dá uma olhada aí Direito nisso aí Deixa eu dar aquela Caguetada Tranquilinho Deixa eu só ouvir o áudio Se realmente saiu Pô esse negócio É muito bom cara Deixa eu ver Então irmão Qual é Porra É cara de policial Do caralho Vai um monte de pergunta Tio Tem que tentar agora Dar 10 mil ficha Pros caras lá Meu Deus do céu Vamos ver o que eu vou fazer Eu tinha reunião Contra a favela Já não vou nem conseguir Outro dia eu faço Amanhã eu faço Opa senhor Tudo bem filho? Tudo Tudo bem Qual que é das coisas aí? Tranquilo Na paz de Deus filho Tudo na paz Aí sim Tem que dar uma olhadinha nos carros Vem aqui Dá uma olhada nos carros Mas tá muito caro as coisas aqui Tá muito caro? Demais Quanto que tá o carro? Eu fui olhar ali agora Tá 2 milhões Tá porra filho É carro de ouro? Que porra é essa? Esse carro aqui é muito caro E esse aí? Quanto você pagou nessa nave? É isso aí Ah isso aí foi caro hein senhor Pra parte de uns 280, 190 mil Aí sim Parabéns Anos e anos trabalhando né Tem que juntar a grana Comprar a graninha É o que? Quantos anos trabalhando? Anos e anos trabalhando Eu pensei que você tinha falado 75 anos Que isso? 75? Fala que isso Você tá querendo pegar a info aqui Sua arrombada Já acho que eu não sei Fala que isso É homem pedra Fala que isso Fala que isso Pra nós termos dessa aqui Vai 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 demorar um pouquinho Ah olha Fala que demora um pouquinho Isso aí Mas tem que ter sorte senhor Tem que ter sorte Porque é o seguinte Eu sou um cara um pouco viciado Em jogos de azar Entende senhor? Entendi Tá Aí mas só que assim É um joguinho Mas não é um jogo ilegal É aquele 21 Entende? Ah entendo Mas como que funciona o 21 aí? Não O 21 é o seguinte Quem fazer 21 ganha Na soma é isso Entendeu? Mas como que ganha dinheiro Isso filho? Muita pô É dinheiro Mas é É legal ou ilegal? Não é legal Você já tá botando dinheiro Olha Ah entendi É só com os amigos Entendeu? Só que os amigos Meio que tem dinheiro Entendeu? É eu sou profissional Nesses jogos aí filho Ah então Aí dá pra comprar Um carrão desse aí Aí sim É se for ver bem É se for ver bem Por esse lado Dá pra comprar mesmo Mas o salário que nós temos Que é isso Eu sei que vocês não ganham O governo Perdoa o posto Não ganha nada Não ganha nada Mas é concorçado né pô É concorçado Vai pegar info na casa do caralho Esse civil A gente vai patrulhar aí tá? Tá bom senhor Descobrida o civil aí Tenha um ótimo dia Tá bom trabalho Para os senhores também Muito obrigado Eu que agradeço O senhor também Vamos lá Sua mula do caralho Eu ia entrar no meu carro aqui Mas aí é o seguinte irmão Eu tô vendo aqui Que eu vou ter que levar Nesse carro mesmo Que se dane Eu vou levar no outro carro Eu vou levar no outro carro Vocês devem estar falando Caralho Esse idiota Falar pra polícia Joga jogo de azar Vai fazer o que pô? Vai fazer nada caralho Só tenho fichas irmão Só vai me pegar com fichas Vai vai Sou trouxa Vou trocar de carro aqui Já vou pegar outro Tá ligado? E eu vou ter que usar O outro carro mano Pra levar as fichas Esse carro aqui Cabe quanto dentro dele? Cabe 50 Mesma coisa do carro mano Nunca vi isso Baú desse carro Vai ver a mesma coisa Que o outro Vou trocar de carro aqui Vou lá no local Pegar as fichas mano Vamos lá Ele ganhou 40 mil fichas E cadê esse cara? Não sei É um cara aí Depois você me dá um toque aí Se você achar ele Entendeu? Pra pegar a ficha e trocar Mas cuidado Falar muito alto por aqui não Porque tem O ouvido por aí Tipo Qualquer coisa dá um toque lá Esqueci de criar o grupo Pra favela 2 lá mano Merda Depois quando eu for lá levar a ficha Eu já crio já Que merda Vambora Nossa Agora é aquele sufoco De levar 20 mil fichas irmão Eu acho que eu consigo levar Umas mil fichas Por viagem Eu vou ter que dar 20 mil viagens 20 viagens Caraca Como que eu vou fazer isso? Vambora Vambora Consegui trazer uma quantidade aqui E aí Tranquilo? Beleza Então você fez aquela encomenda lá de 20 né 20 mil Isso Rapaz Talvez eu não consiga essa quantidade toda mano Por quê? Porque eu preciso desse dinheiro Que a gente falava Entendeu? Aquele dinheiro Ah sim Aquele dinheiro lá Eu também necessito dele Então tá pegando Cara Eu consigo pra você Hoje Duas mil Cara Duas mil Duas mil E se eu te arrumar O dinheiro sujo aí Aí A gente pode fazer um negócio aí Entendeu? Tu consegue entregar hoje ainda? Depende da quantidade Que você vai passar Quanto que você tem? Uns 20 mil aí Tu consegue fazer Quanto mais mesmo? 20 mil cara Eu acho que eu consigo mais um pouco Mas não sei se eu consigo o total de 20 mil não Com 20 mil não tem como fazer 21 ficha não Não sim Só pra arredondar aí Entendeu? Entendi Entendi Mas eu já fiz algumas fichas aí Já tá aqui comigo Mas quanto deu isso tudo aí? 880 Vezes 10 É igual 8800 Tá Tá O que eu tenho aqui vai dar 8800 Reais Limpo Agora a gente vai te fazer o seguinte Como eu tô precisando aí Eu posso te passar isso aqui Pelos 10 sujos Ou você paga 8800 limpo ou 10 sujos Entendeu? 10 mil sujos? 10 mil sujos Será que eu não sou ele? Pode entrar ele Tranquilo? Não, mas eu vou pegar lá Pega lá, pega lá Já posso pegar já no carro aqui já? Pra levar lá? Pega aí, vou pegar aí Vai lá Eu tenho uma quantidade aqui também Você consegue levar aí? Pode entrar Deixa eu te passar aqui Puta, eu vou ter que levar dinheiro sujo Mano, isso vai dar merda pra mim Véi Nossa Se tiver polícia na minha reta aqui Eu tô ferrado Véi Ai Ai, meu braço tá doendo Tudo bem? É isso? Ai, não Meu braço tá doendo Machuquei ali Eu fui sair do carro Ele ralou Senhoras, poderiam me ajudar? Meu Deus do céu Cidadão Ô, presidente coronel Você pode falar com ele? Ó, dá pra ver que tá certo Tá abaixo o cara Tá vendo que rasgou a blusa aqui atrás Aqui do lado, ó Foi fechando a porta ali É, cidadão, abrir a porta de um carro É muito perigoso Então, ó Abri rápido Aí deu uma deslocada no ombro Entendeu? Perfeitamente, cidadão Seu é um perigo num carro Então, hein, cidadão Não, não sou não Não sou não Eu sei dirigir bem Foi só puxar errado mesmo A senhora pode me ajudar Com algum remedinho Alguma coisa para dor? Ô, tenente coronel Você pode assumir aqui o caso do cidadão? Eu vou estar falando então com o morador aqui Isso Ô, morador Olha aqui, as minhas costas aqui, ó Não sei se você vai aplicar uma injeção Vai me dar um remédio Eu não sei o que que é Vamos até a viatura ali Ah, vamos sim Deixa eu só passar um negócio aqui pra ele aqui Toma aqui a sua água que o senhor comprou Tem que dar muitas viagens com essa água aí, mano Você viu aí que Muitas viagens, mano Aí você está com o negócio aí? Chega aí, chega aí Chega aí, vou ali rapidinho Tranca o carro aí, mano Deixa eu trancar aqui, calma aí Vou até aqui, pariu, mano Tranquilinho, tranquilinho Perfeitamente Ô, fala com ela que eu já vou lá, rapidinho Então é isso Muito obrigada, viu, cidadão? Caralho, o cara chegou a conversar com o que, cara? Fala aí Quer fazer mais uma viagem dessa? Consigo, eu já tenho pronto lá Vou vir mais pra cá Então Pô, a doutora esperou, mano A doutora esperou Ai Ai, minhas costas Ai Nossa, mal jeito Deve ser lá que eu puxei a porta Ai Cidadão, você vai ter que rever isso Depois eu tenho que rever Eu não sei o que aconteceu aqui Vai ser o que, engenharia? É só o medicamento? Eu vou estar só limpando o local aqui Ah, sim Aqui do lado Aqui, ó É aquela porta ali que eu puxei de mal jeito mesmo Aí, ó Botou álcool? Tá ardendo, hein? Sim, sim As duas trouxas já eram da favela, vocês lembram? É, cidadão Qual é o seu nome, cidadão? Só pra eu saber É o nome? Tonhão da Silva É, senhor Tonhão O senhor é realmente um perigo pra si mesmo, viu? Nada Que isso Cuidado, na próxima vez que eu abri uma porta Entendi, entendi É que eu abri muito rápido ali Pode estar tomando esse medicamento aqui? Sim, sim Se não dá grave não, já limpeu o local Ah, sim Vai funcionar, ok? Muito obrigado, hein? Por nada Bom trabalho pra vocês aí Por nada Aí, tá bom O braço já tá doendo Já parou de doer Mano, eu tô com 20 mil sujos Pra sair dessa favela Tá, tá Volta aí Aqui dá pra virar aqui embaixo Mano E eu tenho que sair desse lugar aqui com 20 mil sujos Eu vou rodar Eu vou rodar com 20 mil sujos Certamente, cara Ah, eu tô saindo prejuízo aqui nessa brincadeira, tá ligado? Mas eu preciso de dinheiro sujo, mano Eu não tenho o que fazer, tá ligado? Eu preciso de dinheiro sujo, velho Pra pegar as fichas lá de encomenda, tá ligado? Ah, eu vou ser preso Certamente Saí da favela Deve ter um investigador aqui na ponta Pá Vou me abordar Ah, você é preso Amigo do céu, mano, eu preciso fabricar muita ficha Eu vou lá, eu vou voltar, eu vou lá, eu vou voltar, mano Depois eu volto com vocês com outra coisa, hein, mano Porque senão eu vou ficar filmando toda hora isso aqui Eu indo e voltando a favor dos caras Se acontecer alguma coisa, eu volto com vocês, demorou? É, não, eu já volto, hein, já volto, hein Vambora, galera, já trouxe aqui a última ficha pra eles aqui A ficha do dinheiro sujo, tá? Eu não vou, não trouxe mais, ah... Ele encomendou 20 mil Só que eu trouxe duas mãos pra ele Aí ele já tá bom pra ele, ele vai jogar E depois ele vai comprar mais Até porque eu não tenho, velho, sem quantidade Eu não consegui a quantidade, velho, que ele pediu Vambora arrombado Eu vou levar eles lá onde que tem um caça-nique Eu vou levar em outro lugar, uma mais escondidinha Que a gente colocou aqui, né Foi bem aqui, mais ou menos? Foi por aqui, né Essa porcaria aqui, não foi? Por aqui, mais ou menos, ó Vamo lá E aí, irmão, vambora, caralho Tá achando que eu tô... Eita, pô, veio cacau de cabeça ali, velho Olha o tamanho do cabeça de cotonete lá, velho Olha a cabeça de cotonete lá, o microfone Vambora, caralho Aí, aí, vambora, hein A polícia aborda a nós Não tem nada mesmo? Tô de boa Vambora Eu não posso levar esses caras no mesmo de outras favelas? Porque senão esses caras vão se ver e vão matar o outro Pra mim é ruim as coisas, tá ligado? Vão pra mim e pra negócio ser ruim Deixa eu levar eles em outro lugar Porra, tem uns caras aí que eu não sei quem é essas porras aí não Calma aí Mas eles não tão no local ali não Mas será que é... É, vamo lá Esses caras aí, você acha que é embaçado isso aí? Embaçado esses caras? Esses caras aí tá correndo Não, não, os caras... Você viu uns caras na esquerda aqui? Ah, os caras da moto aí Então... Vamo aqui, chega aí Vamo ver aqui Mano, tem uns caras aqui na esquerda, velho Eu não sei se... Tá ligado? Ah, foda-se Deixa os caras aí, mano Bora ver Se achar que aqui é ruim, é esse dano Deixa aqui o carro aqui Calma aí Ó, os caras escondem os caras aí, tá ligado? Esconde os caras aí, ó Bota aí dentro aí, boa Esconde a moto também Aí Aqui é um bom local pra esconder o carro Vem pra cá aqui, ó Tinha uns caras estranhos ali do outro lado Nunca vi aquela porra lá Mas tá tranquilo aqui, ó Vamo dar uma acelerada pra eles não ver também Ó, esse aqui é mais reservado, tá vendo? Fechadinho, tranquilinho Tem três aqui Fica tranquilinho aqui É tipo assim Como tem vários espalhados E eu não vou só ir na favela Eu vou em várias, né? Então eu não vou recomendar vocês aí na mesma Que eu mandei pra outras, tá ligado? Pra não dar esses conflitos É, tem moto aí pra ser perto Pra não dar conflitos entre vocês, tá ligado? Então eu vou botando em cada local aí fora Mas como vocês vão ter dentro da sua própria favela mesmo Então dá de boa Vocês vão ficar um tempinho aí? Então, você não tem nenhum local mais especial não Aquela mesa, aquelas mulheres Você já colocou em algum lugar? Cara, até tem, mas aí eu tô Eu vou ter que ir com um esquema Porque eu tô que contratar umas pessoas aí, tá ligado? De confiança Vai ter um esquema diferente pra ir até esse local, entendeu? Entendi, entendi Porque não pode ir qualquer um Que não pode ter informante e achar o local, tá ligado? Não, tranquilo Então, quando o dia que eu fizer isso aí O que vai ter que acontecer? Eu já vou adiantar Vou ter que colocar um saco na sua cabeça, entendeu? Caso você queira Claro Porque você não vai saber onde que é o local Nem você e nem ninguém, tá ligado? Não, entendi Só quem vai saber ali é quem tá comigo mesmo O meu grupo ali Aí quando chegar no local Eu tiro o saco lá e você joga, tá ligado? Aí quando for embora Bota de novo e vai Tem que ser um local bem seguro, entendeu? Não, entendi Porque eu sou viciado nessas paradas de máquina aí Tô ligado, tô ligado De mesa Aí pode ficar tranquilo Eu tenho mais dinheiro lá, tá? Mais ficha lá Quando eu quiser Você já tá o grupo aí Só me dá um toque Beleza, Chudon, Paxi Rodiano, moto, rodiando Vamos esperar aí Então deve ser aquele local ali Que eu te falei Que tem um monte de gente, tá ligado? Mas vamos esperar aí Mas qualquer coisa Tem aqui e tem lá também Lá, tá ligado? Não, sim, sim Eu entendi Tem a rua da China lá É, então Você pode jogar lá também Não tem problema não Tranquilão? Tranquilo É só dar um toque aí, beleza? Valeu, valeu Vamos ficar viciado Fica aí, seu trouxa Fica viciado aí Que eu quero dinheiro, tá ligado? Mano, tem uns grupos de alguém aqui do lado Tá ligado, véi? E eu não sei quem é ainda, mano Mas um dia a gente vai ter que se trombar E aí nós vai ter que conversar Esse grupinho ali, véi E eu tô achando que é alguma máfia, tá ligado? Alguma máfia aqui do lado Certamente ele tem alguma máfia Tão uns pessoal se movimentando ali Rapaz, isso vai dar merda ainda Não tem o que fazer não, irmão Eu vou botando Caça-anique é onde dá, tio Vambora Vou dar um corte aqui e já volto com vocês E aí, irmão? Opa, bem? Você empurrou meu carro ali, véi Confuso? Caralho, deu uma empurrada ali Falei? Pô, consegue me dar uma ajudinha aqui, mano? Depende Seu porta-mala não quer fechar, pô Seu porta-mala não quer fechar? Não, velho Nossa, esse civil do caralho Esse aqui é investigador, irmão Ué, deixa eu ver aqui Pode, pode Estranho isso aí, irmão Será que você não tem que botar óleo nisso aí, não? Eu tô achando que você tá precisando de um WB isso aí É, pô, aí, aí, boa Foi quase, deixa eu ver se eu consigo Eu sou um pouco mais pesado, ó Ó, 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 quase, hein Não vai, velho Não vai ser trouxa Mano, vamos dar uma olhadinha na praça aqui, ó Eu gosto de sempre mostrar alguma coisa pra vocês no final Falei Você já tem um tempinho de cidade aqui Você é novo também O que que tem? Não, tô pergando se tu é novo na cidade Ah, não, não Tenho 32 anos, pô Eita fila E sempre morou aqui, é? Sempre morei, pô Aqui é minha cidade, pô Vem do interior, entendeu? É, e é importante, hein É, então, tô querendo arrumar um emprego aqui Eu não sei o que dá dinheiro aqui Se não tem um emprego pra nós, não? Então, mano, é porque eu não sou, tá ligado? Empresário ainda, tá ligado? Ainda Ah, se Deus quiser eu tenho você, né? Mas aí que tá Eu te recomendo ali Tem o pessoal trabalhando ali De entregador de farmácia, tá ligado? De remédio O pessoal trabalha com, tá ligado? RK de eletro Mas ele disponibiliza uma moto pra gente? Disponibiliza moto, caminhão pra trabalhar Tudo, pô Obrigado Dá uma chegadinha lá pra cima Lá perto do hospital Ali que tem, pô Cara, mas fala pra tu, velho Ahn Fala, seu moleque trouxa do caralho Eu não tô acostumado muito com esses trabalhos assim Você não sabe Alguma favela ali Alguma coisa aí que dá pra recrutar a gente Eu acho que tem uma favela lá embaixo Ali que pode recrutar, mano Embaixo da ponte ali, tá ligado? Se você for virar aqui E virar à direita Você vai ver uma favela Dá uma chegada lá nos caras, pô Vocês não conhecem o cara lá, não? Ah, até conheço Mas aí eu não sei, tá ligado? Você tem que chegar lá e conversar com os caras Fechou, valeu Valeu, irmão Ah, cala tua boca, irmão Deixa eu dar uma olhada aqui Tá mexendo o saco já Mano, olha como é que a praça tá bonita, cara Olha isso aqui Que isso, mano Vou tomar banho Tá nessa fonte aqui, cara É onde tem pombo Aê, cara Aí, ó Molhando a perninha Tranquilinho Ah, aqui é bom também Aqui, ó Dá uma olhadinha aqui na parte de baixo Tá ali, ó Tá calor, pô Aí, ó Ai Que bom isso aqui, hein Ah Pronto Já dá a refrescada tranquila É isso aí, mano O próximo vídeo amanhã A gente já vai fazer outras coisas, tá ligado? Vai ser em 4K também Essa é a semana 4K Será que vocês pediram tanto 4K? Fica bonito pra caralho, né? Então vai ser a semana 4K Então já deixa o like, hein? Bom Vamos terminar o vídeo por aqui Ele não tá por aqui agora Então amanhã a gente já conversa com ele Essa parada aí E eu tenho que ganhar mais dinheiro, irmão O dinheiro vai entrar Calma Daqui a pouco eu tiver bastante favela espalhada Com isso aí E essa parada que vai ficar aqui Vai gerar muita gente comprando ficha, velho Ah Você acha que eu sou cachorro, irmão? Tá me tirando? Que eu vou virar as costas pra tu? Valeu, falou Não sou cachorro, não, irmão Você vai ter que fazer melhor do que isso Isso Vem vindo, caralho Fala aí Tem como dar uma chegadinha aqui, por gentileza? Posso Ele pediu pra passar um recado pro senhor, tá? Pode falar Ele falou que tudo certo pra amanhã E que as pessoas que o senhor estava desconfiando Tá na folha de pagamento dele, tá? Entendi Que podia ficar tranquilo Foi o que ele me pediu pra passar pro senhor Tranquilo, tranquilo Beleza? Beleza Amanhã eu dou um toque com ele aqui Porque ele sabe o que eu preciso aí Não, tudo bem Vai eu ter que voltar de novo Fechou Tranquilo? Valeu, hein Tamo junto Sou trouxa do caralho E fui Você foi a shadow to my life Did you feel I'm not the star You fade away Afraid I'll hate my side of sight When I see you I love Where are you now? Where are you now? Eu... E aí E aí Eu